Podriguinho, olha meus amores, vai deixando o like aí, não esquece não, a gente vai ler sua mensagem, gasta um dinheiro com nós, manda o superchat Agora toda a sua atenção, nós vamos falar do Rodriguinho, versão jogador, olha só, Rodriguinho no modo game Ele acha que ele está se queimando com a Fernanda lá na casa, em resumo, está se queimando de ficar andando com a Fernanda Isso porque desde o Sincerão de segunda-feira, onde ele deu alguns toques para ela e ela levou para o Sincerão e depois falou que foi ele que deu toque O Rodriguinho acendeu ali uma luz de alerta Rodriguinho criticou as atitudes numa conversa que ele estava tendo com o MC Bean e aí falou da Fernanda Falei para ela que toda hora que provocam ela, ela cai Ela falou que se armasse com a mina, ela cortava o braço, se ela se amarrasse com a mina, ela cortava o braço A Beatriz falou isso no Sincerão, falou isso em rede nacional, mano, disse o Rodriguinho Ele disse que não adianta perder tempo trocando ideia com Fernanda porque ela vai fazer o que quer e depois falar que eles são um grupo E aí o Rodriguinho disse o seguinte, abre aspas A gente não é um grupo, um grupo tem as decisões em comum Fecha aspas Rodriguinho seguiu hablando, criticando sua aliada, onde ele já sinalizou que não tem ela como prioridade no pódio não A gente vai chegar lá Rodriguinho criticou a briga da Fernanda com a Alane e falou Você mandou a menina entupir a privada? Falou que o sonho da menina não representa nada perto do seu Mandou ela ir costurar o rabo? Eu posso estar me afundando por estar junto com vocês? Sim, mas não vamos passar pano Fernanda estava na central do líder na hora dessa briga Mas ela só conseguia ver as imagens Ela não conseguiu ouvir o que o Rodriguinho estava falando com o Bim porque ela já tinha gastado todos os créditos Faltou só um créditozinho aí E ela queria E ela ainda falou Só um créditozinho Eu liberava na hora Eu baixava Baixa a versão carele no boninho Libera 10 cartões de crédito lá pra ela poder ouvir esse álcool Eu dava, eu dava carelada Seria sensacional E aí Veja O Rodriguinho E aqui é um ponto que não está no roteiro Mas que eu assisti E vamos ver se Eu quero ouvir a sua opinião também Querlene, você que está assistindo também comenta aí Rodriguinho estava lá hoje Incomodado com essa história da Fernanda Mas sem falar pra ela diretamente Já tinha, né? Trocou a ideia depois com o Bim Isso foi agora há pouco e tal Mas aí a Fernanda chegou e falou assim Meu Isso depois da De manhã Depois da coisinha lá do pessoal do carnaval Do Beijo e Flor Ô Rodriguinho Você é meu pódio Aliás, você e a Pitel É meu pódio até a final É fechamento até a final Ô Pitel e você Você e Pitel Fernanda e Pitel Ela começou a falar vários cenários possíveis E começou a falar Mas a Pitel talvez ela solte a nossa mão em algum momento e tal Com você eu estou fechado Né? Disse ali o Rodriguinho Disse ali a Fernanda pro Rodriguinho E aí o Rodriguinho respondeu falando bem assim É, eu ainda não tenho meu pódio É, eu ainda não fechei meu pódio Não sei quem está no meu pódio não Eu tenho que ver Muita coisa pode acontecer ainda e tal Não sei o que Ele poderia Ou talvez Ela estivesse esperando ouvir você também Né? Sim Que seria o caminho natural Mas como o Rodriguinho já está com essa intenção De se afastar De correr da Fernanda Porque não concordou com a forma como ela falou No Sincerão Ele deixou no ar Né? Deixou no ar Não se queimou com ela Mas deixou no ar Só que aqui fora a gente já catou isso Rodriguinho Está jogando aos poucos A Fernanda pra beirada do precipício E está falando assim Minha irmã Se tu continuar Me caguetando pra galera Falando que sou eu que estou dando os toques pra você E eu te chuto em dois segundos aqui Desse precipício Né? Modo de dizer É Porque eu não vou mais jogar com você não Eu estou errado Rodriguinho está no modo game aí Pô É exatamente isso E quando eu falei Que eu acho Né? De todas as edições Ele é o participante mais soberbo Ele também é um dos camarotes Que mais jogou E está jogando No BBB Assim É impressionante o quanto Que Se está jogando sujo Não está jogando sujo O que for Né? Enfim Eu acho que ele está se saindo muito bem E assim Vai ser cancelado? Vai ser cancelado Ou talvez seja descancelado Porque também vai depender Do que Fernanda e Pitel ali Vão Vão fazer com ele O descancelamento dele Eu acho que vai ser Por Fernanda Por meio de Fernanda Ou de Pitel Né? Dieguinho Eu não consigo ver ele sendo Um bom moço Daqui pro Pro final do game Então Acho que ele está jogando sim Muito E se Fernanda Continuar se posicionando Do jeito que ela se posiciona Talvez ele vá largar Assim a mão dela Por achar que ela Né? Está errada Por algumas falas Inclusive teve uma fala de Pitel Que eu achei muito engraçada Que ela falou assim O Rodrigo é o Brasil Sabe? Quando você gosta da pessoa Nada é exagero Mas quando você não gosta Tudo é motivo Para você descer a lenha Na pessoa Então assim Ele Eu acho que ele já está conseguindo Ver, notar Essa personalidade Da Fernanda Essa loba Dela E ele está Opa Cara Ela está Está falando tudo aí Na hora do sincerão Ele está me levando junto E a gente via As expressões faciais Dele Quando ela citou ele Ele ficou indignado Ele foi Pô Não era para ter falado Assim não dá Assim não dá Assim está falando Nosso esquema todo Então ele já está bem ali Irritado Eu não sei Em Dieguinho Eu acho que daqui Para as próximas duas semanas Se ele não parar Nesse paredão E sair Eu acho que Gnomos Também acho Aparta É o que eu acho Olha E aí assim A gente vê o Rodriguinho Para esse modo game O que eu acho Ótimo Ninguém aqui está falando mal Eu pelo contrário Eu acho que o Rodriguinho Tem que romper Tem que fazer novas alianças Ele tem que fazer O que ele quiser fazer Né Porque o BBB é isso É você Saber com quem você joga E entender Que aquela pessoa Também pode Te levar para o buraco Agora O Rodriguinho Assume uma postura Muito diferente Por exemplo Da Isabela e com o Davi Porque o Rodriguinho Poderia chegar na Fernanda E jogar aberto Falar Olha Tu está falando muita bosta Está respingando em mim Eu não quero ficar fedendo Com essa bosta Que está respingando em mim Você pode Por gentileza Parar de falar Bobagem Porque a Isabelle Não com esse palavreado Que eu tive aqui agora Ela faz isso com o Davi Ela faz isso Ela fala Davi Se você continuar fazendo isso Aquilo vai acontecer isso Aquilo É melhor você fazer isso É melhor você ir por esse caminho E tal Ela faz o papel de amiga Só que o Rodriguinho Nunca falou que era amigo Da Fernanda E ele não faz o papel de amigo Então existe uma diferença Eu estou fazendo um paralelo E comparando aqui Para vocês catarem Que existe uma diferença Entre a aliança de jogo De Rodriguinho e Fernanda E a amizade De Davi com Isabelle Mas existem Algumas semelhanças ali Porque embora sejam amigos Em algum grau Também são aliados Mas a prioridade ali Entre Davi e Isabelle É a amizade Não necessariamente A aliança de jogo Tanto que um pode votar Num lado O outro Não é a prioridade deles ali Do Rodriguinho A prioridade era a aliança E agora já não é mais Então Tende a ser algo mais natural Esse rompimento Do Rodriguinho com a Fernanda Vai acontecer? O tempo vai dizer E as atitudes Da Fernanda também Ela está disposta A continuar indo para cima De todo mundo Que Segundo palavras dela Não a respeitaram No poder De líder Que ela teve Hoje Para você que está assistindo Ao vivo Tem festa lá Da Fernanda Ela já disse Que não vai ficar Até o final da festa Falou para os amigos Aliados dela Aproveitarem Ficarem até o final Porque ela não tem o pique Para ficar até o final da festa Mas Ela disse Que se ela ganhar A liderança de novo Ela já tem algumas ideias Alguns objetivos Compartilhou com o Rodriguinho Compartilhou com a turma dela Que é inclusive Para cima da Vanessa Camargo Ela disse Que se tivesse dado empate Entre Isabelle e Vanessa Ela teria colocado a Vanessa No paredão Então assim Ver a Fernanda Como uma vilã Sofisticada Do programa Uma moça cheia de argumentos Eu acho que é Tudo que a gente precisava E eu também não tiraria a Alane Eu deixaria a Alane lá Porque a Alane é equivocada Já falou que fingiu desmaio Lá na casa Entendeu? E aí o pessoal já está entendendo Que foi no dia do Nizam Então assim A Alane Ela está Ela está sendo Uma outra personagem Com aspectos muito interessantes De caos e treta Dentro do jogo Ela só tem que tomar cuidado Com os closes errados Que ela teve Como é o caso do Juninho Para que isso Não banalize Pautas sérias Importantes Para as mulheres Aqui fora Então fazendo uma leitura Assim Geral Desses personagens Que a gente Eu e a Kirlina Citamos aqui A gente tem Essas movimentações Acontecendo lá agora Na casa E aí Tem agora o superchat Para a gente poder ler O que o pessoal está falando E a gente quer saber Sua opinião Diz aqui se você Concorda ou não com a gente Diz aqui se você Está entendendo Tudo que a gente está falando Porque é muita informação É muita coisa acontecendo Douglas Tissu Kimoto Mandou dois contos Para nós E disse Não falou nada Só mandou dois contos Valeu Douglas Obrigado para você Obrigada Douglas Olha Andréia Leite Vanessa Camargo tem É complexo de sim Eita Pegou forte Viu Andréia Leite Andréia está sempre aqui Com a gente Miriam Rodrigues Boa tarde Deguinho e Kirline Vocês são demais Pior é que tem uns Quatro ou cinco Que seguem tudo O que a Vanessa fala E falta personalidade O game E o game Só perde É isso Miriam Está travado o jogo No enredo da Vi Ninguém aguenta mais Beijo amor Temos mais Olha só Ederson Oliveira Amanhã teremos Prova de resistência A Vanessa Camargo Vai ser a primeira A sair Como consequência E irá direto Para o Paredão Beijos Kirl Maravilhosos Beijo Deguinho Ederson Eu não vi essa informação Informação que agora Eu posso garantir Para vocês Porque essa Eu posso afirmar Com todas as letras Porque eu sei É que a prova De fato é de resistência Mas é só isso que eu sei Eu não sei se a primeira Pessoa que desistir Vai para o Paredão Isso aí pode ser algo Que foi divulgado Pelos perfis Não sei qual perfil Que divulgou Viu o pessoal falando Que o Reality VIP Tinha divulgado Para dar o crédito Mas a informação Que eu tenho Confirmada É que é prova De resistência mesmo Tá bom Valeu Ederson Beijo Ederson Tem mais Fátima Rodrigues Mandou 10 anos Exatamente meus queridos O pai poderia até dizer Que está do lado dela Ok Porém não concorda Com suas atitudes E posicionamentos Mas dizer Que se orgulha É demais Nem a família enxerga Caso perdido Disse a Fátima Rodrigues É Adeus Fátima Obrigado pelo carinho A Dessa Falou o seguinte Eu gosto muito da Fernanda Mas meu medo É dela se perder novamente O comentário dela Sobre a Bia hoje É um exemplo Pois é É o que a gente falou aqui É o exagero Porque falar com a outra Você não é nada Ela falou assim Enquanto você não ganhar Nada aqui dentro Você continua sendo um nada É complicado Assim Ao mesmo tempo Que eu acho Que a Fernanda Ela crava muito Ela fala muito E ela mesmo Diz que ela própria Ela prova Do próprio veneno dela Então Talvez seja uma mulher Que já tenha passado Por tanta Por tanta coisa Por tanto sofrimento Por tanta dor Que ela está cheia de mágoa Está cheia de raiva Dentro do coração dela Enfim Está cheia de veneno Também para destilar Mas é uma mulher Muito vivida E ela é muito inteligente Também Ela aparentemente Não acha o Dieguinho Que ela vá baixar a guarda Ali tão cedo Para ser o ninguém E principalmente Para a Rodriguinho Depois do que ela viu Ali no quarto dela Do VIP Da conversa Hoje de Rodriguinho Com o MC Bin Laden Que ela não pôde Ouvir Ela só viu Ali os dois Conversando Mas mulher Sensitiva A gente Nós mulheres Temos assim Um sétimo sentido Um sexto Sétimo Oitavo Não no décimo sentido E acho que ela já está ali Com a intuição As anteninhas Ligada No Rodriguinho Então eu acho que ela Não vai deixar Mole Então eu acho que ela vai estar Muito bem ligada Nisso tudo Acho que ela vai não